No dia de São João Tal qual como os outros dias Gozam uns e outros não Tal qual como os outros dias Meia volta, toda a volta Muitas voltas de dançar Meia volta, toda a volta Muitas voltas de dançar Quem tem sonhos por escolta Não é capaz de parar Quem tem sonhos por escolta Não é capaz de parar Ai, mas se eu chegasse a dizer O que nunca te direi Se eu chegasse a dizer O que nunca te direi Ficarias a saber Aquilo que nem eu sei Ficarias a saber Aquilo que nem eu sei Porque há um doido na nossa voz Ao falarmos que prendemos Há um doido na nossa voz Ao falarmos que prendemos É o mal estar entre nós Que vem de nos percebermos É o mal estar entre nós Que vem de nos percebermos Cantigas de portugueses São como barcos no mar Cantigas de portugueses São como barcos no mar Vão de uma alma para a outra Com riscos de naufragar Vão de uma alma para a outra Corre por risco de naufragar Corre por risco de naufragar Amém? Amém?